A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E junto comigo, ela, Maria de Fátima Miranda. Que Deus nos abençoe. E ele, Paulo Renato. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E o nosso operador Pablo, o homem que vê espíritos, eu não sabia disso, agora ele está perdido. Descobrimos que o Pablo já viu espíritos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Quem tiver coragem, o nosso ouvinte que tiver coragem, pode escrever aí para a gente, pelo WhatsApp. Passar uma noite aqui na Rádio Rio de Janeiro sozinho, hein, Pablo? Que maravilha, hein? Eu estou fora, rapaz. Mas vamos nós, vamos ter fé em Deus, né? Porque o Paulo Renato estava questionando aqui a gente. Mas vocês, pô, vocês são espíritas, né? Mas e na hora que tu vê, o bicho pega, né? Tu está ali sozinho, não espera. E de repente aparece um espírito, tu fica meio inseguro. Por que a gente tem esse medo, Paulo Renato? É tudo frouxo mesmo? Não, é falta de hábito mesmo, é falta de trato. Como diz o próprio livro dos médios mesmo, né? No próprio livro dos espíritos, aqueles que veem espírito com mais frequência, tem essa visão com, trata essa visão com mais naturalidade. É só falta de hábito. Quer dizer, você quando vê fica tranquilão, né? Bate um papo. É, em determinadas situações, sim. É, tem... Teve alguma vez que tu ficou com medo, Paulo Renato? Tu viu o espírito e falou assim, Ai, meu Deus do céu, o que que é isso, Jesus? É, em muitas situações, pelas impressões mais que geram no nosso campo emotivo, no nosso campo mental. Né, porque a questão de ver não é só ver, né? É o registro. É verdade, é verdade. Tem toda uma sintonia ali, né? Com aquele espírito e a sensação, a energia que ele carrega. É, a questão toda é essa. Não é só ver. Se a gente tivesse um equilíbrio permanente, mais seguro no campo das virtudes, né? E o que não é o nosso caso, a visão seria só visão, porque haveria uma autoproteção pela própria aura, né? É, mas, infelizmente, a gente não tem essa segurança toda. E a visão vem acompanhada de fatores emocionais, de fatores psicológicos. E muitas vezes, é, parece, a impressão que dá é que a sua visão física desaparece e você vê com os olhos do espírito. Você, a questão, dependendo do tipo de aproximação, né? Mas, quando ela é mais estreita, você parece que os seus olhos estão na cabeça de outro. Entendeu? Impressionante. É, você vê o que a pessoa está vendo na memória dela. Isso. Aí, a questão é um pouco mais complicada, porque, se você não tem, por hábito, o exercício da prece, a tendência nossa é raiar por um certo desequilíbrio, né? Realmente, é uma questão muito delicada a esse respeito. A gente tem algumas experiências, eu não vou dizer que são ruins, porque foram os benfeitores que proporcionaram, permitiram. Experiências mais difíceis. Muito mais difíceis e que difícil é você lidar com elas, de modo que você saia com o aprendizado necessário e atenda, de alguma forma, a necessidade daqueles que os benfeitores colocaram no seu caminho, porque essa questão de ver ou registrar a presença dos Espíritos, ela tem a ver com alguma permissão, né? É isso aí. Cuidado, a importância de conhecer a doutrina espírita nesse sentido, especialmente que a gente está tratando do Livro dos Médiuns, para que, nesses momentos, a pessoa não perca o equilíbrio e não se considere louca. Porque a impressão que muitas vezes se dá é de loucura mesmo, né? Aqueles flashes de loucura. Certa feita... Pode falar? Pode, deve. Certa feita, eu pretendia visitar uma amiga, uma conhecida de muitos anos que eu não a via, e pretendi ligar para ela e falei, vou ligar amanhã e marcar a visita. E na noite anterior eu não dormia, porque tinha o Espírito do meu lado, não deixou dormir, não deixou sair do corpo, injetando na minha cabeça determinadas coisas. E, por final de manhã, eu já não conseguia dormir, eu falei, não, eu vou fazer a visita, sim. Aí ele não queria que eu visitasse a fulana, porque ele se sentia prejudicado por ela. E eu lembrei de uma situação até colocada aqui no livro dos médiuns, porque ela tinha o hábito da fofoca, né? Parece uma coisa estranha, parece coisa de novela, como se diz. E é uma situação que está aqui inserida no próprio livro dos médiuns. Verdade, as irmãs fofoqueiras. É, é isso mesmo. E ele não queria que eu a visitasse, porque, naturalmente, a gente ia conversar sobre assuntos e que, de repente, poderiam levar ela a algum equilíbrio. E ele estava, na verdade, perturbando ela, gerando nela estados de enfermidade física que não existiam. E um irmão dela, muitos, muitos anos atrás, se viu às voltas com um tipo de influência semelhante, que ele foi diagnosticado, os sintomas eram de tuberculose, mas todos os exames davam perfeito. Não tinha nada nos exames. Era um assédio espiritual, né? Era um assédio. Depois disso, a família se conscientizou, começou a fazer um tratamento, ele melhorou. Então, de vez em quando, você vira à noite, que não consegue dormir, porque alguém se sente incomodado com aquilo que você faz ou pretende fazer. Isso. É uma situação realmente bem delicada, mas acontece com a permissão superior, com certeza. É preciso buscar segurança na prece e no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, realmente, quando fui visitar a menina, eu verifiquei a autenticidade do que o Espírito falava. E, realmente, era aquilo. E só foi naquele dia. Só foi naquele dia. Quer dizer, uma pessoa que eu conhecia muito bem, não tinha motivo para não ir visitar, não tinha motivo para não... para estar pensando aquelas coisas todas, para ouvir aquelas coisas todas. E a gente verifica aí a questão da autenticidade do fenômeno. Porque era uma visita normal a uma amiga. Isso é uma realidade. E, realmente, eu não dormia aquela noite. Eu não consegui dormir. Quando eu ia saindo do corpo, ele estava lá plantado. Graças a Deus que... E ele falou para mim, não, vou te deixar sair. É. E várias situações... Graças a Deus que comigo isso nunca aconteceu, não. Mas, assim, no meu trabalho, na minha realidade profissional como psicólogo, alguns pacientes, às vezes, têm uma dificuldade enorme para ir à consulta. Normalmente, casos graves de obsessão, eu já estou até acostumado, né? O paciente marca comigo, e aí, perto da hora da consulta, eu vejo que não chegou, eu entro em contato. A pessoa diz que está infartando, está com crise de pânico, está com não sei o que. Passou o horário da consulta, a pessoa melhora. É. Quer dizer, o assédio para impedir a pessoa... São os embarassos. ...de buscar ajuda. Isso é muito comum. Muito comum. Que a gente, por desconhecimento, a pessoa não atribui isso. E eu, graças a Deus, eu não vejo, né? Porque, muitas vezes, as pessoas que eu vou atender estão numa situação tão grave que, se eu visse, eu iria me complicar, né? Não ajudaria. Eu lembro que, uma vez, atendendo uma paciente, ela ficava olhando para o meu lado, e aí eu perguntei assim, por que você está olhando aí, criatura? Aí ela falou assim, não, porque tem um espírito ao seu lado. Aí eu falei assim, olha, como é que você vê essas coisas com tanta clareza? Aí ela falou assim, é, gostaria de não ver, mas eu vejo. Eu falei assim, mas é uma pessoa que está aqui para ajudar? Ela falou, é, ele está te ajudando a falar comigo. Aí eu comentei com ela assim, ah, eu também gostaria de poder ver. Eu acho que seria bom para mim, né? Aí ela virou para mim e falou assim, ele está dizendo para você se concentrar no que você tem que falar, porque se você tivesse que ver alguma coisa, você ia se confundir. Isso aí. Aí eu falei, ah, então está bom, agradeço. Até porque a gente pensa em ver o céu, né? Mas a gente está mais próximo do inferno. Eu nunca mais esqueci desse caso, né? Que o espírito falou para ela assim, diga para ele que ele tem que se concentrar no que ele tem que dizer. É, porque o trabalho dele ali era intuir você. Porque se ele... Ele quis dizer o seguinte, que se eu ficasse vendo a realidade espiritual que rodeia, eu me distrairia e não conseguiria concentrar no que eu tenho que falar. Eu entendi o recado, nunca mais esqueci. É, eu já passei por diversas situações dessas. Uma vez... Não sei se está no tema. Estamos, livro dos médios aqui. Estamos no tema. Uma vez, várias vezes, uma delas que eu lembro agora, que quando na evangelização, né? A gente costumava, eu e minha esposa, sonharmos muito com reunião de planejamento para evangelização. Aí um dia eu não estava conseguindo dormir, não dormia de jeito nenhum. Eu estava lá e estava cá. Não estava nem dormindo propriamente falando, nem acordado. Estava naquela situação pesarosa. E toda vez que eu abria, que eu conseguia um desprendimento maior pelo sono, que não era o sono, eu via uma entidade espiritual do meu lado, não deixando eu sair. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu não conseguia acordar, né? Efetivamente. E eu falava, eu pensava assim, eu vou chamar a fulana de tal, minha esposa. Mas eu chamava, chamava, ela não escutava o que eu estava chamando, não pelos órgãos físicos, né? Vocais. E eu não conseguia sair daquele, aquela situação embaraçosa, uma noite também que eu não dormi. Aí eu pensei assim, vou chamá-la pelo, pela questão do hábito, né? Falei, vou chamá-la pelo pensamento, para ver se ela me acorda. Aí fiquei, porque eu não conseguia nem acordar e nem sair do corpo. Aí eu me concentrei, fiz uma prece, fiz uma prece demorada, daqui a pouco ela me acordou. Eu estava lá naquele desespero do sono, ela falou, o que foi? Ela já está acostumada, né? Ela, o que houve? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, eu estava com outras pessoas te esperando para uma reunião que parecia ser para evangelização. Eu estava agoniada que você não aparecia. aí o telefone tocou, quando eu atendi, eu acordei. Quer dizer, a questão do pensamento. O hábito da oração também. exercício. Porque foi uma coisa realmente muito ruim. E ela falou que estava me esperando quando o telefone tocou, né? É interessante essas questões, certa feita. As experiências são muitas, né? Mas certa feita, eu fui em Goiás com a Darcy também, né? Sempre a Darcy. É, com outras pessoas. Darcy Neves Moreira. Um abraço para ela. Uma atividade lá em Goiás. E nós ficamos na casa, os grupos se dividiram, nós ficamos na casa de uma pessoa conhecida dela. Só estava, acho que a menina, o pai estava em São Paulo, alguma coisa assim. E nós fomos, cada um para o seu quarto, né? A Darcy e outra pessoa foram para o quarto dela, a menina foram para o quarto dela. E eu fiquei lá no meu quartinho. A deitei. Daqui a pouco, um quartinho pequeno, né? A porta fechada, tranquei a porta. Quando eu saio do corpo, eu sento assim, fora do corpo, na cama, que eu dou de cara para um homem grandão, dentro do quarto. Absolutamente nítido. Tanto é que ele veio susto, achei que era ladrão, né? Pensei mesmo, juro, não se deve jurar, mas... É, é. Eu, é o hábito. Eu falei, o que você está fazendo aí? Como é que você entrou aqui? Ele ficou rindo para mim. Ele falou, não, não se preocupe, eu trabalho com fulano de tal, que era o senhor dono da casa, que eu não conhecia. Eu falei, é? Ele, eu trabalho com ele. Eu falei, é, o que vocês fazem? Ah, eu sou auxiliar dele, porque ele trabalha para os suicidas. Eu sou um ex-suicida, então eu trabalho com ele. Quer dizer, aí a gente teve uma longa conversa, muita do que foi conversada, eu não lembro, só lembro das questões iniciais, e no dia seguinte nós tínhamos um evento, propriamente, lanchamos e tal, e eu perguntei à menina, né, sobre o pai dela, falou, ah, meu pai está em tal lugar e tal, aí ela me falou, isso, que o pai dela tinha um trabalho com os suicidas. Confirmando o que o espírito falou. Uma coisa que absolutamente eu não sabia, porque eu não conhecia a família, não conheço até hoje, só fui dormir lá para o evento no dia seguinte, só tive contato com a menina naquela noite, depois nós nos despedimos, que eu fui dormir, todo mundo foi dormir. Quer dizer, essas questões que você tem que criar, tem que se adaptar, porque às vezes a visão é muito nítida, e que você está dormindo, um homem grandão dentro do seu quarto, pelo hábito a gente falar, é ladrão. Vamos marcar um analisando os fatos com o Paulo Renato para falar sobre a questão do sono e dos sonhos. É, tem muitas situações que são realmente... É a emancipação da alma, né? É, muito bom. Tem muitas experiências realmente que são boas e outras tantas. E você que está chegando agora, estamos aqui, eu, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, estudando o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos aqui no capítulo 1, estávamos tratando de algumas questões relativas à mediunidade e à presença dos Espíritos, a influência deles em nossas vidas. Então, pega aí capítulo 1, item 3, tá? Vamos lá. O que diz Allan Kardec aqui no item 3? Isso não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência, que era exatamente o que o Paulo Renato estava trazendo aí. O raciocínio e a experiência, né? Ele conversou com o Espírito, não sabia da história e depois foi confirmada pela filha do dono daquela casa. Então, teve ali a experiência confirmada depois pelos fatos. Esses fatos se nos deparam nos fenômenos das manifestações espíritas que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, consequentemente, há dois espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Bem, já refutamos isso aí pelas experiências que o Paulo Renato acabou de relatar. Continua Kardec. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Então, só confirma aí, Miranda, aquilo que o Paulo Renato tinha contado das experiências. Sim, sim. E nós vamos ver que esses espíritos, eles atuam na matéria através do médio, porque sem o fluido vital do médio, eles não têm como interagir no mundo material. assim como nós espíritos estamos nos manifestando através do corpo físico, em essência, em realidade, não estamos aqui, estamos na esfera espiritual. Esses espíritos desencarnados, que também continuam na sua essência de espíritos, vestem um perispírito que nós temos, porque estamos reencarnados. Olha, todo espírito na esfera que precisa evoluir na Terra tem um perispírito condizente com o planeta Terra. Então, os espíritos ao nosso nível, o que acontece? Eles estão nessa dimensão espiritual, vestindo um corpo perispiritual, nós estamos nessa dimensão espiritual, vestindo um corpo perispiritual e ligado a um corpo físico. Então, eles se conectam via perispírito e interagem no mundo físico. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Nós não estamos isolados na Terra. Deus não criou a Terra como o planeta prisão, mas é um educandário, como diz o Espírito humano, a Terra é um educandário de almas. E se ela é um educandário de almas, naturalmente, temos que ter professores, instrutores. E esses grandes instrutores, muitas vezes, reencarnam para que possam, nessa simpatia, digamos assim, de valores, receber do mundo espiritual superior as instruções, as informações necessárias ao progresso da Terra. Toda vez que uma soma de aprendizado, de lições que a Terra deva receber, naturalmente, que a vinda provinda do mundo da esfera superior, naturalmente, que nós temos que ter alguém encarnado para receber aquele pensamento, compreender e passar adiante. Allan Kardec mostra muito bem isso. Ele é esse grande missionário enviado por Jesus para que pudesse compreender, analisar, compreender, expandir, digamos, esses conhecimentos vindos do mundo espiritual, de forma que a humanidade da terrestre, encarnada, possa se beneficiar com ele. A gente sabe que todo o progresso da Terra, sem exceção, eles vieram do mundo espiritual. A esfera espiritual que planejou, idealizou, e mandou, repito, os mensageiros para recebê-lo aqui. Se a Terra não tivesse, se nós não tivéssemos entre nós grandes almas no campo do conhecimento, seja ele qual for, no campo da evolução espiritual, nós não conseguiríamos, em absoluto, nós não conseguiríamos receber instruções do mundo espiritual. Então, é preciso ter o que Kardec chamou de médios. é preciso que alguém reencarne, que alguém esteja aqui na nossa esfera, de modo que esse alguém tenha condições de receber o pensamento que lhe é dirigido, compreendê-lo e materializá-lo aqui para nós. Isso se dá em todos os níveis de evolução, desde o espírito mais nobre, reencarnado, até o espírito menos nobre, aqueles que se envolvem, insistem no mal por vontade própria. Esses também recebem instrução daqueles espíritos ligados à sua esfera de atenção. Esses espíritos de grande inteligência voltada para o mal, eles naturalmente têm aqui os seus braços. quando a gente verifica num livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá está Ismael falando que as entidades perversas se imiscuíram, se introduziram nos gabinetes administrativos do mundo para que através dele possam implantar o seu sistema de terror, de anarquia e de desordem. Tentam sobrepor seu governo do mundo na expressão deles no mundo espiritual e pensam estender os seus tentáculos à esfera física. É interessante você fazer essa citação que está lá no Brasil, Coração do Mundo, parte do Evangelho, porque nós ficamos imaginando que em cada período da jornada humana determinadas nações marcaram aquele período. então nós vamos encontrar a Grécia, Roma, depois nós vamos encontrar mais próximo de nós para a nossa realidade atual Portugal, Espanha, mas o Brasil não que ele seja melhor do que os outros, mesmo porque outro dia estávamos conversando e falamos o seguinte, nós não somos espíritos brasileiros, nós somos espíritos que já estagiamos em vários horizontes e estamos aqui agora numa chance de redenção de nós mesmos com oportunidade de toda uma psicosfera onde existe esse planejamento de que os recursos que foram reunidos aqui possam auxiliar todo o planeta Terra, não é benesse só para o Brasil, é todo o planeta Terra. Então nós ficamos imaginando que esses espíritos dessa ordem que você falou tem todo o interesse em desagregar essa proposta para que seja adiado indefinidamente esse processo de maturação do homem da Terra. É, e a gente vê lá no livro Obras Postas, mas quando fala sobre igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, Kardec fazendo comentários muito interessantes quando ele diz que sem a fraternidade não existe igualdade e nem liberdade, e a fraternidade aí no sentido cristão. Sim. Muitas vezes com discursos que parecem justos e benéficos para a comunidade, muitas vezes nós abraçamos ideias que na verdade são ideias de libertinagem que são propiciadoras de anarquia e de desordem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso na esfera social, na esfera familiar para que a gente preserve nos nossos ambientes mais íntimos os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente não se deixe levar por essas ideias perniciosas. É isso aí, graças a Deus. Chegamos ao fim de mais um programa agradecendo ao nosso Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, estava ali o Pablo, mas agora surgiu o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, da nossa equipe técnica aqui que nos auxilia muito sempre. E um grande abraço para todos vocês, prezados amigos, ouvintes e internautas que nos acompanharam em mais um programa. Que a paz de Jesus seja com todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos queridos, meus irmãos. Estamos aqui novamente. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira estudando o livro, a Revista Espírita, perdão, de 1858 a 1868. A parte par, né? E outros irmãos estão estudando a parte ímpar. E Astênio vai reler um trecho, né? Para que nós possamos finalizar essa parte de fenômenos que Kardec coloca na revista e ele vai nos relembrar o último, o final do tema, a última pergunta para que nós possamos prosseguir, né? Dentro desse tema tão interessante que nos revive, né? Quem já leu as revistas e que nos faz também entender por que esses fenômenos acontecem que são coisas naturais. Perfeito. Então nós estamos estudando a revista de janeiro de 1858 na primeira revista publicada por Allan Kardec. Estamos estudando especificamente a matéria sobre manifestações físicas. E no nosso programa passado nós estávamos falando de umas comunicações que foram publicadas numa outra revista, foi a Lei Espiritualista de lá no Velho Orleans do mês de fevereiro de 1857. Kardec extraiu lá daquela revista alguns estudos a respeito das manifestações físicas. E no último momento lá quem estava escrevendo naquela revista estava informando a respeito de umas comunicações que foram recebidas de um amigo deles que era espanhol de nascimento. E a última coisa que nós vimos foi que esse amigo espanhol falando sobre as manifestações físicas ele disse o seguinte para obter tais manifestações é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns então é preciso que existam médiuns específicos apropriados para as manifestações físicas sem a presença desses médiuns as manifestações em regra não acontecem então para obter manifestações é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las ninguém duvida que os vereis desenvolvesse mais tarde entre vós desenvolvesse esses médiuns e então já não serão pequenos golpes que ouvireis mas ruídos semelhantes ao creptar de fuzilaria entremeados de tiros de canhão foi muito importante esse amigo espanhol desencarnado ter informado isso porque nós vamos ver ao longo do nosso estudo de revista espíritas casos interessantíssimos desse creptar de fuzilaria desses tiros de canhão deixou então de ser apenas uma batidazinha na parede para ser coisas muito mais profundas e que eram ouvidas a distância exatamente e aí então prosseguindo Kardec ainda trazendo aqui para a revista espírita o que ele extraiu dessa outra revista lá diz diz o seguinte em uma parte recuada da cidade existe uma casa habitada por uma família alemã nela se ouvem ruídos estranhos enquanto certos objetos são deslocados pelo menos foi o que nos asseguraram por quanto não o verificamos então quem está escrevendo na revista diz eu ouvi dizer pelo menos foi o que nos asseguraram por quanto não o verificamos mas pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil convidamos-lo para algumas das sessões que tem por fim este gênero de manifestações e mais tarde a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós porque disse nos porque disse-nos este último o barulho aumentou em sua casa a esse respeito eis o que nos foi escrito pela mão da senhora então resumindo aqui nós verificamos que existiam fenômenos físicos numa casa numa família alemã alguns estudiosos espíritas convidaram o chefe dessa família alemã para participar das reuniões específicas de fenômenos físicos de manifestações físicas e aí depois a mulher desse alemão não permitiu mais que ele fosse para as reuniões porque depois que ele passou a participar das reuniões aumentou piorou a coisa piorou a coisa você deixa como estava estava melhor mande vamos em frente não podemos impedir então nota que agora foi a mulher do alemão que está informando para esse grupo não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram mas o fato de estarem em contato conosco que somos bem intencionados apenas diminui a influência que exercem sobre o médium em questão então ela sabia que existia lá alguém no grupo na família que era o médium em razão da presença dele era possível aquilo então ela diz assim esse espírito estando em contato com pessoas de bem ele exerce alguma influência mas não impede que os fenômenos permaneçam chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os agora Kardec dizendo chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans a respeito da fonte das manifestações físicas e o que foi dito a nós mesmos com efeito nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda quem faz dançar os macacos nas ruas serão os homens superiores então Kardec Kardec gostou dessa se lembra que foi aquele momento que o espírito respondeu com energia como se ele estivesse com ódio mas a resposta Kardec gostou dela que não são os homens superiores que fazem dançar macacos nas ruas então não são espíritos superiores que fazem mesas girar perfeito tranquilos algum comentário eu prossigo olha você falou concluiu com sabedoria não tem o que comentar e a gente não pode perder tempo de ouvir Kardec já que ele está falando é maravilhoso é maravilhoso então vamos lá Kardec falando teremos ocasião de narrar conforme os jornais da América numerosos exemplos desse tipo de manifestações bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar então como a gente vê Kardec não apenas escrevia ele lia então ele ia trazer de outros jornais sem dúvida responder-nosão com este provérbio aí ele abre a aspas para colocar o provérbio a boa mentira vem de longe fecha aspas então ele está o que ele está colocando que aqueles que não querem acreditar diz que o que veio de longe também é mentira quando coisas tão maravilhosas nos vem de duas mil léguas e não podemos verificar concebe-se a dúvida mas esses fenômenos atravessaram os mares com o senhor Rome que deles que deles nos deu provas né então ele está se referindo ao Daniel Rome né Daniel Douglas Rome não é isso é verdade que o senhor Rome não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo mundo pagando a entrada pôde vê-los por isso muitas pessoas o consideraram o consideram hábil prestigitador mágico né sem refletir que a alta sociedade que testemunhou esses fenômenos não não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador porque o Rome ele frequentava as altas classes sociais perfeito ele 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 era vinculado a príncipes ele frequentava castelos né então as pessoas mais inteligentes da época os fenômenos que ele provocava que ele provocava ou de que ele era o objeto né que eram extraordinários fenômenos mediúnicos volitação por exemplo né então o homem por exemplo estava dentro de um trem e se erguia no ar e ficava com a cabeça encostada no teto então para hoje seria assim uma mágica né isso né então hoje faz-se mágica disso quando a criatura não está de fato elevada só que ele estava por exemplo ali dentro de um trem em que alguém podia passar por baixo das pernas dele né perfeito e ele não lidava apenas com criaturas idiotas né ele lidava era alta sociedade pessoas cultas que estudavam perfeito né inclusive há biógrafos do do Divaldo Pereira Franco que diz que a última existência do Divaldo ele foi exatamente a que se refere aqui né se o senhor homem fosse um charlatão não teria tido o cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com ouro a mancheias então a gente vê que ele não ganhava a vida com isso né então por que ele ia querer enganar alguém se não entrava uma moeda no bolso dele seu desinteresse é a resposta mais perempitória que se pode dar a seus detratores e aliás é o que também deve acontecer hoje com os espíritas desinteresse total não querer levar qualquer vantagem de absolutamente nada é o caso do Chico né Chico o próprio Divaldo né não se utilizar do fenômeno da própria capacidade mediúnica que eles possuem né em benefício próprio e está aí a prova né 400 livros escritos né durante a sua existência e ele vivia com a sua aposentadoria e nunca se utilizou do benefício dos livros perfeito essa é a maior garantia que tem no desinteresse né aí pro C.R. Kardec então fala assim um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Homme e da missão que o conduziu à França enquanto aguardamos eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto digno de toda confiança nos relatou e que é tanto mais autêntico quanto as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal então o médico que relatou esse fenômeno esse fato aqui a Kardec ele não relatou porque ouviu falar ele mesmo participou então Kardec está dizendo aqui que mais tarde aqui na Revista Espírita ele vai falar do Homme mas por enquanto ele vai narrar esse fato aqui e aí como o nosso tempo é sempre muito curto mas acho que vai dar pra gente ver esse fato no nosso programa vamos correndo é vamos correndo né porque a gente vai parar o fato no meio é ruim então vamos lá uma família respeitável tinha como empregada a tal doméstica que eu comentei em outro programa então uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos cuja bondade natural e doçura de caráter haviam legrangeado a afeição dos patrões no mesmo quarteirão habitava outra família cuja mulher não se sabe porquê sentia antipatia pela jovem a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto então era uma vizinha que perseguia essa jovem um dia quando voltava a vizinha aparece furiosa não é assim um caso típico de obsessão de encarnado sobre encarnado isso é então um dia quando voltava quando voltava a vizinha aparece furiosa armada de uma vassoura querendo batendo bater-lhe assustada precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha infelizmente o cordão encontra-se rompido e ela não pode alcançá-lo eis porém que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta então por si mesma não foi ela que tocou ninguém tocou a campainha tocou tá certo? em sua perturbação ela não se deu conta do que se havia passado mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo sem motivo aparente então quer dizer a primeira vez que ela tocou foi quando essa menina passou esse aperto mas depois continuou tocando de vez em quando mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo sem motivo aparente tanto de dia como de noite e quando se ia ver a porta não se encontrava ninguém ou campainha os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto foi dada a queixa ao comissário de polícia que abriu o inquérito e investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior mas nada pôde descobrir então não havia como explicar aquela campainha e estar disparando até porque houve investigação né? sim houve investigação de pessoas técnicas as coisas porém persistiam cada vez mais em prejuízo do repouso de todos e sobretudo da pequena empregada acusada de ser a causa do barulho como quando aconteceu o primeiro e foi quando ela estava apavorada fugindo da da vizinha então agora a culpa é dela com certeza atendendo ao conselho que lhes foi dado os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo na casa de amigos ou seja alguns estudiosos de espiritismo na época orientaram se ela é a causa se ela pode ser a causa tira ela daí tá certo? coloca em outro local coloca em outro local desde então a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante de semelhante se produziu em seu novo domicílio então a causa né então mas isso é muito interessante a gente vai ver por isso que a gente tem que ter a visão aberta pra poder enxergar tudo né porque ela poderia ir lá pra outra casa pra outra casa e lá começaram a surgir outros barulhos lá podia não ter campainha mas podia surgir outros barulhos outros fenômenos né então a gente vai entender porque que ali naquela casa a campainha parou de tocar e na casa pra onde ela foi não aconteceu nada né esse fato como muitos outros que vamos relatar não se passou as margens do Missouri ou do Ohio mas em Paris na passagem dos panoramas resta agora explicá-lo a jovem não tocava a campainha isso é positivo isso é patente isso é claro né a jovem não tocava a campainha estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa da qual teria sido a primeira vítima então não houve má intenção daquela jovem uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se a sua presença uma vez que o efeito cessou quando ela partiu então quer dizer tá claro que o fenômeno só era possível porque existia havia um vínculo isso né existia a presença daquela menina o médico que testemunhou o fato lembra que no início ele fala assim foi o médico que me relatou isso mas que ele participou né tá certo então o médico que testemunhou o fato explica-o então o médico tinha a própria explicação dele que não era uma explicação espírita com certeza o médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética exercida de forma inconsciente pela jovem criada a gente tem que lembrar né que Allan Kardec ele começou esses estudos e ele fez né cursos de magnetismo sim todo estudo dele anterior ao conhecimento do espiritismo foi de magnetismo ele já estudava magnetismo em torno de 30 anos antes de começar a cuidar do da espiritual isso então o médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética exercida de forma inconsciente pela jovem criada aquilo que nós estávamos comentando em outro programa com Kardec em que os fenômenos muitas das vezes acontecem contra a vontade então não pode dizer que a causa esteja na própria pessoa porque acontece contra a vontade da pessoa mas o médico que dizia que essa poderosa ação magnética se dava de forma inconsciente ou seja não teria como evitar isso exatamente essa explicação segundo Kardec essa explicação de forma alguma nos parece concludente porque teria ela perdido esse poder após a partida se ela era dotada de uma poderosa ação magnética que até contra a vontade dela de modo inconsciente as coisas aconteciam porque não continuaram acontecendo depois que ela se mudou com certeza uma pergunta lógica lógica então essa explicação de forma alguma nos parece concludente porque teria ela perdido esse poder após a partida quanto a isso diz ele o médico que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma super excitação suscetível de desenvolver ação magnética e que o efeito cessou com a causa então o médico dava uma explicação que parecia lógica a causa estava nela era ela que provocava a ação da campainha entretanto ela só dava a causa quando ela estava com medo o estímulo exatamente foi a perseguição da vizinha esse estímulo gerou a tal da excitação que ele falou isso na visão do médico e aí somatizou e fez ocorrer aquele fenômeno através dela o que significa que toda vez que ela tivesse medo de outra coisa iria acontecer outro fenômeno iria acontecer outro fenômeno então vamos lá quanto a isso diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma super excitação suscetível de desenvolver a ação magnética e que o efeito cessou com a causa confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio então Kardec não estava convencido pelo raciocínio se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada então se não está demonstrada que era que a causa era exterior que era uma inteligência independentemente da menina então se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente pelo menos é provável conforme fatos análogos que conhecemos então Kardec faz uma ponte entre esse fato e outros fatos que ele já havia estudado e que a causa era exterior e que naquele caso também existia uma grande possibilidade de a causa ser exterior de não ser só o medo da menina e uma força magnética essa coisa toda mas vai concluindo Kardec dizendo o seguinte admitindo portanto essa intervenção então essa intervenção exterior externa admitindo portanto essa intervenção diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez como é que o fato se produziu pela primeira vez no medo dela querendo tocar a campainha que super excitou isso né então admitindo portanto essa intervenção diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez um espírito protetor quis provavelmente que a jovem escapasse do perigo que corria que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam fosse talvez de seu interesse do interesse da jovem de seu interesse sair daquela casa quando fala interesse também não seria necessariamente um interesse consciente era íntimo é o espírito protetor sabendo que seria melhor pra ela sair daquela casa que não seria bom pra ela ficar ali naquele perigo que ela estava correndo diariamente entendeu a ligação então por que aqueles sinônimos foram provocados por espíritos pra fazer com que os patrões tirassem aquela menina dali senão ela ia ficar escondida dentro de casa não podia sair por causa da vizinha então um fato muito interessante quando deixa eu voltar nesse nosso finalzinho mas já terminando mesmo o relato então voltando admitindo portanto essa intervenção diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez um espírito protetor quis provavelmente que a jovem escapasse do perigo que corria que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam fosse talvez de seu interesse sair daquela casa eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido extremamente interessante isso aí faz lembrar o que a gente conversava também recentemente que o espírito protetor aqui não necessariamente é espírito superior até porque pra provocar um fenômeno material o que nós temos estudado normalmente são os espíritos inferiores que provocam e às vezes a gente tem que lembrar que nós temos os nossos amigos espirituais que nos acompanham torcem por nós e nos protegem então teve que ocorrer fenômenos físicos para que o direcionamento dela da menina fosse mudado porque eles estavam vendo que lá na frente que poderia acontecer algo pior hoje é com a vassoura amanhã poderia ser com uma barra de ferro então para que ela para que se eliminasse essa interferência e os patrões fossem intuídos ela foi mandada para outro lugar e os fenômenos desapareceram como nós temos estudado que os fenômenos físicos de ordinário são provocados por espíritos inferiores ou ainda que eles estejam amando de espíritos superiores o que a gente vê é que durante o tempo que a campainha tocava eram espíritos inferiores que estavam ali tocando em benefício da menina eles mantiveram aquilo para que ela fosse deslocada sim era a única forma que eles encontraram de fazer os patrões ela está correndo perigo vamos tirá-la daqui com certeza show de bola querido amigo terminamos terminamos mas pó por hoje nós voltaremos eu a Maurício Santos e Astênio Evangelista de Oliveira muitíssimo paz para todos estaremos juntos novamente muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora tristezas humanas ai ou son que cinem viru emissora d communist